Porque se um cair, o outro levanta seu companheiro Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante Eclesiastes capítulo 4, versículo 10 Favor ajuda, soldado está ferido, peço ar pros meus pulmões Mas ele diz não consigo, cadê você? O pão que alimenta, agora que estou nu, que me dará vestimenta Sou grato ao soldado, que se compadeceu, que deu sangue por mim e por vidas morreu Se não fosse ele, que me acharia vivo, muitas batalhas travadas, ferido em meio aos tiros Tiraram tudo que eu tinha e já não via mais brilho Clamava por um gatilho, que tece fim tudo aquilo Isso é impossível, perrabo rei do Egito Mas a voz do meu amigo dizia, eu sou contigo Cri na mensagem da cruz, salmo 121 me traduz Eleva os olhos ao monte, vem o socorro Jesus, que agora em diante é quem me protege Por favor, ó senhor, que o sol não me moleste As feridas curaram, óleo foi derramado Pois por suas pisaduras, sei que nós fomos saradas Perda o bálsamo E a pele da sarada Mas sarada, mas sarada Protege o bom teu mano De que? De que? De que? De que? De que? De amor E o partido é bom, hein? O quanto a que iremos se descanso Descanso levará E cola a luz que assalhar Acala, acala, acala Por mais que eu seja forte É difícil evitar O que dos olhos escorre A menina dos olhos se molha e o coração Palpita, sai pela boca No alto recordação Sou eu o responsável Pelo meu irmão Palavras de Caim Pra Deus Abel no chão Ó o triste de Sião Coroa em vez de cinza Troca o pranto por manto E óleo de alegria O fracasso passado Não irá me deter Tivemos algumas perdas Vamos voltar pra conter Yeah Câmbio, câmbio O inimigo vai gritar E tentar te persuadir Jamais contra-ataque Com silêncio E com omissão O que custa mais caro no final Não é o alarme dos maus Mas o silêncio dos bons Levanta, levanta Resgate o alvejado E não deixe o ferido morrer Repetindo Não deixe o soldado ferido morrer Aria morir O diagnóstico é pra morte Presa fácil pra astuta Ser pedido ao bote Inimigo arqueiro E um dado inflamado Cravado no peito No último suspiro Chama o rescate Põe na maca Atrás do disciplinador Pra tentar recuperar os batimentos E agirro de um soldado aguerrido Ungido pelo espírito Mas abatido Ferido Durante a cilada do inimigo Aplique de ação de ânimo Lembra lá das vidas Que você ajudou a salvar Mano Ontem um moleque sem esperança Morrendo amigo Hoje Sujeito homem E uma nova besta que tiva Antivida de ovelha negra Orgulho pra família Traz a gaze O álcool, bisturilinha Pra ponto Vete o bálsamo Jopar Rafa é o senhor Que será ferida Cirurgião Que está Que hemorragia Essa esperança Enquanto respira Existe uma luz Em nome de Jesus Essa é minha cura Levanta Toma sua caminhada Se reverte da armadura Glamosana Na nossa altura E vai pra rua O campo de batalha Soldado É pra mudar o sábado Que a ferida sábado Chama que sábados feridos Protege o bom Teu pão Que a ferida sábado O pão Partiremos Se Descanso Desagarrar Glória a Deus E com a luz Traçarirá Não deixe Inspirar E soldado Perigo Não vamos deixar O quê? O quê? O quê? O que não provoca A sua morte Faz com que você Fique mais forte Seja forte nessa guerra Dedicada a um maior De todos os soldados Que resgatou o mundo inteiro Pelo seu sangue Seja forte nessa guerra Eu vou